Opa, e aí pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo e se puder deixar, deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço muito, ok? Hoje a gente vai falar sobre possíveis combinações, possíveis times que vão ser usáveis no Final Boss Meliodas e Elizabeth. Uma dica, não upem os personagens ainda, tá? Espera como vai se consolidar o meta do Final Boss pra depois você upar os seus personagens, ok? Enfim, vamos começar lá. Primeiramente, eu vou mostrar algumas informações básicas que a gente tem que saber. Ambos os inimigos vão ser o melhor das Elizabeth e eles vão ser do atributo de velocidade, porém não vai ter vantagem e desvantagem de elemento, tá? Então dá pra montar a equipe como você desejar. E é isso que a gente precisa saber. Eles são imune a corrosão, atordoamento e petrificação, ou seja, a congelamento serve. Eles vão ser congelados, o que é muito bom porque você consegue dar um dano extremo com o gelo level 3 da Merlin ou do Gustave, né? São os únicos personagens que conseguem congelar. O Meliodas, ele se recupera de debuffs de congelamento no início de cada rodada, então só a Elizabeth mesmo que você vai conseguir congelar e ela vai ficar parada ali uma rodada. Mas o Meliodas, chegando no turno dele, ele se descongela. E o Meliodas, ele tem aquela passiva do Meliodas azul, né? Que ele não fica... ele não recebe selamento de ataque quando o medidor de ult está abaixo de 4. Então fiquem espertos nisso, tá? O CC aqui do difícil vai ser 110 mil, extremo 140 mil e inferno 160 mil. Agora vamos para os possíveis personagens que vão ser usáveis, vão estar no meta do final boss Meliodas e Elizabeth, ok? Vamos começar pelo Starossa. Eu botei ele aqui porque o taunt dele, o full counter, né? É muito roubadinho, é bem chato isso aqui. Tipo, já na primeira carta ele já ganha taunt, né? Então, é bem bom essa carta aqui. Essa carta de ataque dele também tem um multiplicador bem legal e ignora a defesa, velho. Então é bem interessante, se você tem o Starossa upado aí, dá pra utilizar ele sim no final boss, tá? Mas ele não... acredito eu que ele não seja o melhor personagem pra se usar. Mas se você não tiver nada melhor, acredito que o Starossa vai servir sim. Depois disso, a gente tem o Scanor. E o Scanor tá mais aqui por causa da ult dele. A ult dele é estúpida de boa. Se você tem o Scanor 6 barra 6, ele vai ser muito bom mesmo. Por conta do multiplicador, é... 1440%, velho. Tipo, é muito mesmo. Então, o Scanor, principalmente por causa da ult, ele vai ser bem usável no final boss Meliodas. Eu vou falar só Meliodas porque Meliodas e Elizabeth ficam muito compridos. Essa carta aqui dele também é bem bom por causa que rusha ultimate. Então, se você combate de repente com o Golter, Tu vai conseguir upar isso aqui e rushar bastante o ultimate do Scanor. Então, o Scanor ainda assim é uma opção muito viável porque é muito fácil de ele pegar o ultimate, velho. Muito fácil mesmo. E quando ele fica com todas as Orbs, né? Quando ele tá com a ultimate cheia, ele fica imune a qualquer tipo de debuff. E buff também, né? Tem que lembrar disso. Essa carta aqui também é bem boa, o Cruelsan, Porque ele consegue aumentar o dano dele com o Ignite, que é um debuff. Então, o Scanor geral é uma ótima opção pra se usar, por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Mas os personagens que realmente vão ser os personagens meta, lá no topo mesmo, Vão ser a Jericho e a Derie. Derie. Bem, o próximo personagem é a Jericho aqui. Muito provavelmente ela vai estar no meta. Talvez não esteja no top 10, ou talvez sim, dependendo muito do seu RNG. Porque existe a Derie que consegue se buffar, o que deixa ela infinitamente melhor que a Jericho no sentido de nuca na ultimate. Então, realmente a melhor opção pra se usar contra o final boss é a Derie. Porém, a Jericho também não é de se menosprezar ela, porque é muito fácil de você deixar ela 6x6 aqui na ultimate. É um dos primeiros personagens que você vai deixar ela 6x6, junto com o Arthur e o Houser, porque eles estão na moeda de ouro. Então, é bem fácil deixar ela 6x6. Imagino que todo mundo já tem ela 6x6. E ela dá muito dano, mano. Muito dano mesmo. E ainda mais com uma alta chance de crítico por conta da passiva dela. Então, a Jericho realmente é uma ótima opção. E acredito que talvez ela até esteja no top 10, assim, sabe? Se alguém pegar uma RNG muito, muito top, muito provavelmente a Jericho consiga até passar a maioria das Derieres que vai ter no campeonato, né? No ranking, no caso, né? E a Deriere também provavelmente vai ser a melhor, a melhor de todas. Aliás, não tem dúvida, mano. Não tem dúvida. A Deriere vai ser o melhor personagem a se usar nesse final boss por conta da carta de buff. E porque muito provavelmente ela já vai vir com o equipamento R, tá? Se pelo menos seguir os outros mandamentos, ela vai chegar, já vai estar com o equipamento R e vai estralar, velho. Vai estralar tudo. Porque ela se bufa nessa carta aqui. E ela tem um multiplicador muito bom também na ultimate dela aqui, ó. 945 com amplificação. Então, se você botar buff nela, ela vai dar mais dano ainda. Que daí comba com essa carta aqui, né? Então, se você pegar um RNG muito, muito bom mesmo, velho, não vai ter quem vai conseguir te segurar, velho. Tu vai ultrapassar e vai pegar 1% muito facilmente. Tu só vai precisar de um RNG bom, né, mano? Um RNG sempre ajuda. Mas, no geral, essa é a Deriere mesmo. E, é, realmente, cara, eu acho que não vai, mano. A Jericho, por mais que ela já tenha equipamento R, a maioria do pessoal já tem ela 6 barra 6, Eu acho que mesmo a Deriere sendo 1 barra 6, ela vai ultrapassar a Jericho pelo fato de ela ter amplificação aqui na ultimate dela. E ela se bufa sozinha. Então, acho que não tem nem o que discutir, mano. Acho que a Deriere vai realmente ultrapassar a Jericho. E, é, é muito difícil, cara. É muito difícil a Jericho conseguir ultrapassar uma Deriere, cara. Porque o top 10 só vai ter gente whale que fala, né, que só vai caixar. Só vai ficar caixando. Então, só vai ter Deriere 6 barra 6 no top 10. Certeza absoluta. Então, não vai ter Jericho no top 10. Acho muito difícil, pelo menos. E, bem, o melhor suporte pra esse final boss é, com certeza, o Golter. Se tu não tem o Golter ainda, provavelmente tu é iniciante. Porque ele, basicamente, pode-se dizer o melhor personagem do jogo, no geral. E o Golter é estúpido de bom por causa dessa carta aqui de rank up. É extremamente estúpido isso aqui. Porque te dá uma vantagem absurda. Fora que no rank 3 ele te dá mais buff, né. Por mais que não sejam lá grandes buffs, assim, já ajuda bastante. E a ultimate dele remove orb. E isso aqui ajuda demais, velho. Se não me engano, todos os final boss são muito bons. Tu ter o Golter, né. Menos no próprio Golter, porque tu não pode usar o Golter. Mas, cara, essa ultimate dele aqui é maravilhosa, mano. Tira 5 orbs de ultimate de todos os inimigos, né. Então, o Golter, cara, se você tá começando o jogo agora, tenta focar em pegar ele primeiro, tá. Na coin shop. Eu, no final do ano, pretendo dar uma atualizada nos meus vídeos de tutoriais. E até fazer outros que tão faltando. Mas, cara, o Golter é o melhor personagem pra se iniciar no jogo. Se tem um banner de 7% que nem teve um semana passada, tenta fazer roll atrás do Golter, mano. Ele é realmente muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu até poderia falar da passiva dele aqui, porém eu acho muito difícil de eu conseguir se aproveitar dessa passiva no final boss. Ainda mais que o Meliodas deve ter carta AOE. Então, eu não vou falar sobre a passiva dele aqui. E essa primeira carta aqui dele, ele consegue desabilitar ataques no level 2. Porém, provavelmente não vai ser tão bom assim, porque o Meliodas tem aquela passiva do Meliodas Azul que ele fica imune, né, a selamento de ataque. Mas só pelo rank up, o Golter já vai valer a pena, cara. Só por causa disso. Isso aqui na Derieri, cara, é um combo muito bom. Opa... As cartas de buff da Derieri, que daí ela vai ganhar mais status e você vai conseguir nunca mais ainda. E agora vamos pra uma parte principal desse final boss, que é os personagens de congelamento. Que nesse caso é a Merlin e o Gustav. No caso, a Merlin é melhor por ela ter melhores status, né, por ser um personagem SSR. E ser mais fácil de upar também, por causa que se você tá mais pro endgame assim, tu tá lotado de pingente SSR comparado a pingente SR. Então é muito mais fácil upar a Merlin. Mas no caso aqui, tanto faz quem você vai usar, porque não tem desvantagem e vantagem de elemento. Então você pode usar tanto a Merlin como o Gustav. Vai mais da sua preferência, assim. Até porque eles fazem quase a mesma coisa, velho. Eles literalmente são um CTRL-C, CTRL-V um do outro. Eles fazem basicamente a mesma coisa. A única coisa que eles realmente estão aqui é por conta desta cartinha aqui, que é o congelamento. O congelamento, pra quem não sabe, ele vai congelar a pessoa e além disso, a partir do level 2, vai dar um adicional de 80%. Então se você, por exemplo, tacar um level 2 da Merlin e atacar com a Ultimate, o personagem vai dar mais 80% de dano. Então, level 3 vai aumentar para 200%. Então vai, tipo, aumentar muito o dano da Ultimate da Derire, por exemplo, se você fizer isso. Se você usar o congelamento level 3, né. Então, o melhor RNG possível é você pegar um buff level 3 aqui da Derire, pegar um congelamento da Merlin aqui, ou do Gustav level 3, e tacar a Ultimate, velho. Isso vai ser o finalizador do Final Boss e vai ser o que vai definir os seus pontos, né. Vai ser um grande up para os seus pontos finais, né. Então, Gustav e Merlin vai mais da sua preferência. Eu diria que a Merlin é melhor pra ela ter status melhores do que o Gustav, mas se você não tiver a Merlin upada, usa o Gustav. O Gustavão também ajuda muito, tá. E agora de sub, quem que você pode estar utilizando? Tu pode estar usando o Alione pra aumentar os status da sua Geico, caso você esteja utilizando ela. Ou até mesmo, sei lá, o Starossa ou o Scanor, que eu citei ali no começo do vídeo. Ele aumenta os status base de ataque, que daí conta ataque normal, pierce rate, crítico de chance e dano crítico. Então, a passiva do Alione é muito, muito boa. Aliás, o Alione, como subslot, é um personagem muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Se você não estiver usando a Jericó no campo, a Jericó verde, tu pode estar usando a Jericó vermelha de subslot pra aumentar o dano da sua Deriere. Então, muito provavelmente, a maioria do pessoal que vai estar usando a Deriere vai estar usando a Jericó de subslot pra aumentar o dano da Deriere. Então, ela faz a mesma coisa que o Alione, só que daí é somente pra personagens vermelhos, essa Jericó aqui. E caso você queira usar a Merlin, ela também é uma boa opção como subslot pra rushar a Ultimate mais facilmente e acelerar o processo, né? Você completar o Final Boss com menos turnos. E bem, agora que eu mostrei os personagens que vão ser úteis aqui, né? Vou estar mostrando alguns times aqui que vão estar sendo utilizados nesse Final Boss. Aqui estão vários exemplos de times, caso você queira copiar e colar aí no seu jogo. E essa lista aqui foi feita pelo Icen, que é mod lá do nosso servidor e do Discord. Então, valeu aí, Icen. Se você quiser seguir lá no Twitter, tá aqui o arroba dele. E muito obrigado, Icen. Muito obrigado aí. E bem, é basicamente isso o vídeo. Estão aqui os times, caso você queira utilizar, né? Pegar como base. E é isso. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Valeu.